Eu Duvido Não sabe o que passei No tamanho do sufoco Cheguei na balada Ela veio puxando No meio da pista Veio rebolando Pegada louca Quase me matando Com aquela sainha Me atiçando Subindo e descendo E rebolando No meu ouvido Puxa e chanda Eu duvido Que você aguenta Eu duvido Que você aguenta A noite inteira Nessa pegada Me olhando Eu duvido Que você aguenta Eu duvido Que você aguenta A noite inteira Nessa pegada Violenta Chega pra cá, Davi Chega pra cá, Fernando Aô, Marci, Fernando É nessa pegada Violenta Que a gente vai Do começo Alguém assim Irmão, você tá maluco Você tá ficando doido Não sabe o que passei E o tamanho do sufoco Cheguei na balada Ela veio puxando Pro meio da pista Veio rebolando Negada louca Quase me matando Com aquela sainha Me apertando Subindo e descendo E atiçando No meu ouvido Cuxando Duvido Que você aguenta Eu duvido Que você aguenta A noite inteira Nessa pegada Violenta Eu duvido Que você aguenta Eu duvido Que você aguenta A noite inteira Nessa pegada Violenta Duvido Que você aguenta Duvido Que você aguenta A noite inteira Duvido Que você aguenta Duvido Desse jeito Assim Vindo! Valeu, Marcinho Fernando!